Então, aqui nesse momento, BR-354, próximo à empresa White Martins, a carga foi toda incendiada, não ou feridos, o condutor conseguiu retirar o cavalinho e desengatar a carreta que pegou fogo. Então, estão aí as imagens do local, próximo à cidade de Guatama, um incêndio na carreta. Nós vamos tentar localizar o motor e saber qual era a carga.